A Caravana da Poesia, que saiu no mês passado de Curitiba, passou por Quatro Barras, Guarapuava, Pato Branco, Toledo e chegou hoje em Humuarama. Depois de homenagear a escritora Helena Colodi na edição passada, este ano a caravana é dedicada ao centenário de Vinícius de Moraes. Um prazer enorme estar de volta aqui em Humuarama. Estivemos aqui no passado, foi o primeiro projeto da Caravana da Poesia, que a ideia é sempre homenagear um grande escritor paranaense brasileiro e este ano estamos comemorando também o centenário deste grande baluarte, este grande nome da cultura brasileira que é o Vinícius. Centenas de professores de cinco núcleos regionais de educação estiveram presentes no Centro Cultural Vera Schubert, onde aconteceu a abertura do evento. Logo no comecinho da manhã, o clima de recepção aos participantes estava bastante animado, com muita cultura e poesia. A recepção foi muito calorosa, foram muito criativos e eu percebi também que pelo jeito vai ser bem organizado o negócio aqui. Entre os caravaneiros, artistas que já rodaram o Brasil levando poesia e música, como João Belo, que nos últimos 14 anos percorreu mais de 480 mil quilômetros disseminando sua arte. Disseminando o sonho com a poesia, com a música, com a arte como ferramenta de transformação social. E agora estamos nessa caravana. Trabalho que já chegou nas localidades mais remotas do país. 90% do meu trabalho é com professores. Às vezes o nosso trabalho musical e poético não sai na mídia tradicional, não toca em rádio, mas você chega nos mais variados lugares, quilombos, aldeias, assentamentos do Movimento Sem Terra, nos lugares mais longíconos, onde não chega praticamente quase nada, a gente consegue chegar via educação. A forma lúdica de envolver o público e de despertar o interesse pela poesia é um aprendizado para os professores. Muito interessante. Até quando eu chegar na minha escola, eu vou repassar tudo o que eu estou vendo aqui, eu vou repassar para os meus professores, para os meus alunos. Isso vai ser tudo repassado. Muita ideia boa? Muita. Espero ter muitas mais nesse encontro de hoje e amanhã. O clima realmente é desmistificar a poesia, mostrar a poesia como uma coisa muito prazerosa, muito gostosa, que pode aproximar jovens, idosos, pessoas de qualquer idade, pela beleza e a maravilha que é o texto poético.